Fala galera bacana, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal recriando um cartão que foi enviado por um aluno aqui do canal se eu não me engano o nome dele é Humberto, vou deixar aqui no card e na tela final esta aula foi super da hora, dá pra aprender muito com esse tipo de conteúdo e eu espero que esse seja mais um vídeo onde vocês venham aprender bastante, tá legal? vou deixar a imagem na descrição, vocês vão baixar e acompanhar juntamente comigo este vídeo então nós vamos recriar aqui, esta imagem também foi enviada por uma aluna e ela enviou outras 3 imagens que eu achei bem interessante nós vamos começar por esta daqui, tá? depois nas próximas aulas eu faço novos vídeos mostrando a vocês neste caso aqui, nós vamos começar por esta parte que é a frente depois nós vamos pra esta daqui então como eu vou começar isso aqui? eu vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo vou pegar o conta gotas e vou pegar aqui esta cor já vou adicionar aqui logo ao fundo depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer uma elipse partindo do centro então eu venho aqui no centro e faço uma elipse mais ou menos assim eu não vou encostar aqui na borda como esta está, tá? eu vou manter do meu estilo óbvio pra que fique bem interessante vou pegar esta cor mais escura e esta cor mais clara esta cor mais clara eu vou já já adicionar a preta, a mais escura só que eu vou adicionar a mais clara e vou fazer o seguinte eu vou dar um ctrl c e um ctrl v e vou colocar logo esta branca aqui ó então eu vou colocar a branca aqui ao centro depois que eu fiz isso aqui nós vamos fazer o seguinte eu vou dar um ctrl c e um ctrl v e vou tirar o preenchimento e colocar um traçado branco por que? porque eu vou abrir isso aqui um pouco vou observar mais ou menos a distância que sobra, tá vendo? e aí depois ó, vou trazer até mais um pouco pra fora depois eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais pra dentro então eu vou tentar igualar aqui ó pra fazer uma camada de sombra mais da hora porque se você observar nós temos duas camadas aqui de sombras e esta mais clara então eu vou colocar esta aqui vou colocar esta aqui e aí eu vou jogar uma transparência uniforme nessa ó vai ficar assim e esta mais escura e aí eu vou pegar a elipse branca com o alt eu clico nela e mando pra cima com o ctrl home e aí vai ficar assim eu posso até diminuir um pouquinho mais aqui ó pra deixar mais centralizado agora vamos fazer esta parte do símbolo a parte do símbolo pra fazermos sem olhar ali ó, sem pôr por cima nós vamos fazer um quadrado perfeito eu vou rotacionar ele com o ctrl pressionado pra ele ficar nesta posição vou colocar um traçado vou vir aqui e vou aumentar a espessura deste traçado pra mais ou menos é... vamos deixar aqui ó 5 e aí eu vou arredondar os cantos então arredondo aqui os cantos não muito mais ou menos isso vou dar um ctrl c e um ctrl v e aí eu vou ó é... trazer pra baixo ó vou fazer basicamente isso seleciono os dois vou achatar um pouco pra deixar mais ou menos assim e vou aumentar aqui a espessura pra sete pontos pronto acho que fica legal sete pontos com a ferramenta excluir segmento virtual vou excluir aqui e aqui posso excluir aqui também e aí nós temos este símbolo certo? eu vou dar um ctrl shift Q pra transformar ele em forma e vou posicionar ele aqui dentro eu acho que não vou fazer isso agora porque eu vou precisar eu não vou dar o ctrl shift Q porque eu vou precisar fazer o seguinte eu vou precisar aumentar essa espessura no traçado tá? e outro detalhe não são todos os cantos que são arredondados então deixa eu voltar aqui e fazer novamente ó não são todos os cantos esse de cima e esse de baixo é pontudo fazendo isso aqui ó então eu vou tirar essa daqui e aí eu vou pegar vou aumentar eu acho que nós podemos colocar realmente oito vou trazer pra baixo fazendo mais ou menos isso e vou cortar isso aqui com a ferramenta excluir segmento virtual fiz isso eu vou trazer pra cá e vou posicionar aqui no centro ó vamos aumentar um pouco mais esse traçado acho que não vai precisar porque quando eu diminuir ele vai tentar ali meio que acompanhar né? então eu vou diminuir aqui um pouco mais ó nem vai precisar eu converter e vou agrupar com o ctrl G aí eu vou pegar a ferramenta de texto venho aqui pego a ferramenta de texto e vou colocar aqui ó é your logo vamos colocar tudo maiúsculo né? eu tinha errado ali ó your logo então beleza vamos escolher uma fonte vou colocar uma fonte um tanto quanto diferente que já está ali na logo isso não vai interferir muito vou pegar a ferramenta forma e vou aproximar aqui um pouquinho mais ó isso pressiono shift seleciono o fundo e aperto a tecla C e aí eu vou diminuindo óbvio isso aqui ó um pouco mais e levando um pouco mais pra cima se você estiver achando que tá ficando grosso demais porque já chegou a 10 basicamente você vai reduzindo isso aqui ó então você pode reduzir pra 5 mantendo aqui a espessura colocando 6 aumentando pra ver quanto vai ficar interessante ou não aqui abaixo eu posso até colocar aqui ó poro snake né? e abaixo nós vamos fazer o seguinte deixa eu centralizar isso aqui ó abaixo nós vamos colocar aqui slogan here que é slogan aqui vou pegar a ferramenta forma vou abrir aqui um pouquinho e vou centralizar ó com a tecla C seleciono tudo vou diminuir um pouco mais ctrl G pressiono shift seleciono a elipse branca e aperto a tecla C e a tecla E eu achei que ainda ficou fino isso aqui ó então eu posso aumentar pra 7 acho que 7 agora ficou legal isso aqui ficou muito acima então eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo e vou deixar assim beleza? então vai ficar assim essa primeira etapa a segunda etapa o que que nós vamos fazer? faço uma cópia aqui ctrl C ctrl V e agora aqui vai ser diferente nós vamos tirar essa sombra interna nós vamos reduzir isso aqui um pouco e vamos tirar aqui de dentro beleza? agora nós vamos pegar essa peça vou dar um ctrl C um ctrl V e vou trazer pra cá e aí eu vou arredondar aqui ó essas duas pontas e arredondando nós vamos preencher aqui dentro então ó eu vou deixar basicamente assim se você observar ele também cobre um pouquinho essa parte né então ele acaba sendo um pouquinho maior assim ó fazendo essa curvatura ainda da mesma ideia da elipse ou você pode deixar realmente dessa forma aqui pronto preenche traz um pouquinho mais pra cá preenche aqui com o preenchimento inteligente então pega aqui ó preenchimento inteligente preenche aqui pronto deleta essa parte coloca aqui um vermelho claro tira aqui o traçado e agora você vai fazer o seguinte dá um ctrl C e um ctrl V coloca aqui o traçado branco aumenta só pra você ter noção onde você vai colocar essa sombra e puxa mais uma vez e aí você tem mais ou menos essa dimensão dessas duas sombras aqui ó então nós vamos pegar aqui o conta gotas vamos pegar essa cor e essa cor e nós vamos ter que preencher essa parte aqui ó deixa eu só dar uma analisada é basicamente isso aqui então vou preencher aqui preencher aqui e vou deletar essa parte e esta parte e aí sim nós vamos colocar essa cor mais escura aqui e esta cor mais clara aqui seleciono ambas vem aqui e tiro o traçado vou agora trazer isso aqui com o shift pra dentro e vou diminuir então lembrando que quando eu diminuir vai aumentar a espessura ali e depois eu vou ter que reduzir então vamos trazer isso pra cá então vou deixar basicamente assim é vou pegar aqui agora essa parte branca vou dar um ctrl C um ctrl V tiro o preenchimento coloco um traçado branco por quê? porque agora eu vou abrir ó deixando mais ou menos essa largura aqui então posso reduzir aqui um pouco mais deixando só aquela largura ctrl C ctrl V vou aumentar aqui um pouco mais e vai ficar basicamente assim então deixo basicamente essa espessura que vai tocar realmente essa borda então deixe assim e depois você vai pegar aqui a ferramenta retângulo e você pode fazer o seguinte vem aqui e coloca aqui ó um quadro um quadrado perfeito com o ctrl pressionado e aí você vai fazer isso aqui e vai achatar ele levando ele pra dentro e aí vai vai ficar mais ou menos isso aqui pra você dividir em quatro colunas aqui não são iguaizinhas tá vendo? essa de cima tem um destaque um pouquinho maior mas você pode dividir aqui mais ou menos igual também então diminui isso aqui um pouquinho trazendo essa parte pra dentro com o ctrl C e ctrl V você faz a cópia e vai aumentando esse espaçamento aí vai ficar mais ou menos assim só que deu três né então nós precisamos fazer com que isso aqui vire quatro vou dar uma sugestão aqui o legal é você apertar a tecla D e aqui no papel gráfico você vai colocar quatro colunas na altura aqui quatro colunas e no comprimento você não precisa deixar aqui apenas uma e aí você vai pegar e vai fazer isso aqui tá Ricardo agora você tem quatro mas preste atenção que não tem o espaçamento né ótimo não tem problema o que eu vou fazer eu vou selecionar essa coluna vou pegar a ferramenta de contorno e vou fazer um contorno pra dentro assim ó então vai ficar um pouquinho mais pra dentro assim ó e aí agora eu posso clicar com o botão direito e vir separar contorno e aí eu seleciono essas formas e coloco essa cor vou tirar esse retângulo daqui tá vendo vou selecionar vou selecionar essas peças na realidade e posso até fazer o seguinte ó tiro o preenchimento coloco um traçado e depois com o preenchimento inteligente eu venho preenchendo aqui e aí eu deleto tudo isso deleto isso deleto isso e deleto isso aqui nós podemos fazer o seguinte eu vou colocar essas cores e aí eu vou apertar a tecla G e clicar assim ó e colocar a cor mais escura abaixo depois eu vou controlando porque você consegue perceber que é uma transição de degradê tá vendo então vai ficar basicamente assim nesse caso quando você for reduzir você pode reduzir tudo junto se houver essa necessidade em relação aos textos que estão inseridos aqui eu já deixei até copiado aqui os textos né utilizei a inteligência artificial para transcrever e agora preste bastante atenção nessa ideia aqui ó vou trazer todos os textos tá e eu vou dar um ctrl k para separar esses textos e vou selecionar todos eles vou colocar de branco e vou diminuir então vamos diminuir isso aqui e eu vou trazer para cá então aparentemente vai ficar aqui assim é onde tem john doi aqui ó nós vamos johnny doi nós vamos aumentar isso aqui tá e eu vou colocar aqui o negrito vai ficar assim certo não vai ficar do mesmo tamanho na mesma distância não tem problema é só para você visualizar como é feito e aí nós vamos pegar essa elipse vou dar um ctrl c um ctrl v preenchimento vazio traçado branco e vou aumentar ó o aumento fazendo isso aqui agora sim nós vamos pegar vamos aproximar aqui vou aproximar aqui e não vou e vou manter exatamente dessa forma só que aqui tá seguindo o texto eu não vou seguir o texto eu vou realmente fazer essa curva então vou aproximar só a quantidade da curva ó ó aqui também vou fazer isso aqui aqui ele ia colocar embaixo mas eu vou fazer exatamente a curva para ver se fica interessante ficou bem legal bem interessante e aqui está o nosso modelo de cartão é óbvio que aqui ó você pode escurecer um pouco mais então pega o conta gotas e escurece isso aqui um pouco mais então traz essa tonalidade mais escura e você pode até ir jogando isso aqui um pouco mais para cima para ficar mais escuro as partes superior aqui ó tá vendo só o legal também é você agrupar todos eles para você fazer essa aplicação única né então vamos pegar aqui vou colocar a mesma cor vou jogar vou pegar essa tonalidade aqui ó bem mais escura e vou levar isso aqui para cima se eles estiverem agrupados você consegue aplicar tudo junto se tiver separado você já não consegue tá então vamos lá vou deixar mais ou menos aqui e vou puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo deixando essa transição e aí vai ficar assim nesse caso você vai colocar aqui os símbolos eu não vou colocar porque nós vamos trazer só até aqui deixa eu mostrar aqui para vocês eu não percebi se eu estava deixando nada para trás mas já está bem legal né ó vamos visualizar aqui olha só cara isso deve ficar bem legal impresso né então vou deixar aí para vocês é esse cartão para que vocês possam praticar vai ficar na descrição do vídeo vocês podem baixar a imagem e praticar cara com isso aqui vocês vão aprender muito pode apostar tá então fica aí essa dica tente chegar a esse resultado aqui faça exatamente como eu fiz para que você obtenha um resultado legal um resultado mais rápido e sem perder muito tempo ali tentando descobrir como é que faz tá absorve primeiro a lógica e depois você tenta fazer sem acompanhar o vídeo no mais vou ficando por aqui deixe sugestões de aulas aí para a gente tá vou deixar o link na descrição das imagens aí e um e-mail para que vocês possam enviar mais sugestões de aula você viu um efeito fala Ricardo como que faz esse efeito como que faz aqui esse detalhe eu vou estar trazendo aqui para o canal para que vocês possam estar praticando no mais o meu muito obrigado espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo um forte abraço um e-mail